O passo é o gesto, é o gesto, é o grito, é o passo, é o passo, é o gesto, é o grito. Três coisas pra mim no mundo valem bem mais do que o resto. Pra defender qualquer delas eu mostro o quanto o resto. É o gesto, é o grito, é o passo. Atuar junto à juventude significa defender essas bandeiras. A bandeira dos direitos humanos, a bandeira do meio ambiente, a bandeira da cultura. Dessa conexão da classe média com a periferia. Vencendo esse momento tão importante, o Paulo falou que a história dessa casa, o Paulo Gabel também faz um link aí com os novos desafios. Espaço de troca, de capacitações, de trabalho com inteligências socializadas. A dimensão social, o olhar extremamente sintonizado com a realidade do país. Logo cedo, um pé na estrada Pra não ter...